que não deu. Então bora ver esses momentos nos melhores momentos da partida. Começando com a invasão. Começando, já começa bem né, pro time da Kaboom, com eles fechando o time da VivoCade e o Toker sendo o alvo aí, uma mão da Sônica do Ranger, seguida ali por flash de todo mundo pra pegar o Toker e o Force Blood ficou na mão da Nico do Titã. E desse Force Blood nasceu toda a pressão da rota inferior que deu a primeira torre do jogo, que deu todo o espaço. Aí os ganks do Laba junto com o Toker não estavam sendo bem efetivos, mecanicamente o Toker e o Laba estavam pecando um pouco, por isso que não estava sendo 100% perfeito e o Ranger foi crescendo na partida. O Ranger foi conseguindo abate, conseguindo objetivos, foi dominando. Essa foi a luta, o momento que a Kaboom estava bem na partida, o momento que a Kaboom poderia tentar, tinha vantagem numérica, era um 5x3, mas aí o Jinkeda estava muito forte, o Warn dos antigos luta bem, o Ranger ganha tempo e acaba que não dá pra o Kade fazer nada. Era o primeiro Penta do Sondelon. Era, era o primeiro Penta do Sondelon. E aí, não dava pra limpar. Tinha as condições de limpar a luta, de fato. Tinha uns três ali, pouca vida, né, pela parede. Claro, não precisava, né, mas se tivesse uma bandana nessa luta, ele tinha... E outra, se o ult do Toker estivesse saído no Ranger naquela hora, o Toker não teria ulti agora. Então foi ruim o que o Ranger fez. Tinha que ter morrido mais rápido. E essa foi a luta que colocou a Kade de novo pra brigar. Titã morre cedo, tudo bem que ele tira o Yang, fica no 4x4, a Kaboom acha que tem a vantagem. Ó, nossa, deixou a Kaboom uma força muito ruim na luta. Muito, provavelmente todo mundo. Era pra não ter ido, até o... não tem problema em o Ryze lutar. O Uten não vai. É, quem foi no ulti foi o Ryze e o Trash. E aí os dois já chegaram morrendo, né, tomando tudo. E aí, o vacilo de novo, que eu disse mecanicamente, distante a garra do Toker, distante o Labo. Ó, ele vai gastar o combo lá atrás, pra parar o Titquedo, o Labo não conseguiu chegar. Então, não dá, não dá pra tigar. Será que parece essa luta que um quis lutar, os outros não, ou até quiseram lutar, mas foi... sabe? Foi um pouco... Quando viu que deu errado, podia deixar só o Toker se morrer. Mas aí, o Professor deu um flash pra engolir o Toker, pra tentar salvar, pra tentar consertar o erro. E acabou... E às vezes é só deixar... Vai, admite que ele errou ali. E aí nós tivemos uma última luta. O Ranger tinha anjo guardião, então ele podia entrar e sair, morrer, chamar a atenção. O Titã vem livre batendo e tá um dano altíssimo. Olha isso! Tinha metade da vida a Lissandra, ele deu um tapa e eliminou. Estourou provavelmente o W, né? Isso. E aí, a Servir morre também. E no final das contas, da Kabum. É isso aí, então. Vitória da equipe da Kabum. Doce Melão chega na quarta colocação. Mas a gente sabe que tá tudo embolado, a diferença é só de uma vitória. Então, ó, olhos abertos. Isso, exatamente.